É tão difícil falar de amor e muito mais viver o amor, encontrar um amor igual ou igual quem sabe viver. É tão difícil explicar o amor e mais raro entender o amor, até de onde ele vem, por que ele vem. Sem ter por que chegar e por onde ele vai, mas é gostoso demais.